Qual é a temperatura cuja indicação na escala Fahrenheit supera em 52 unidades a correspondente indicação na escala Celsius? Qual é a temperatura cuja indicação na escala Fahrenheit, F, supera em 52 unidades a correspondente indicação na escala Celsius? Superar é somar, então isso quer dizer que na escala Fahrenheit é o valor da temperatura em Celsius mais 52, então isso aqui é o principal para entender o problema. Então vamos para a fórmula, a fórmula é C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Então o que é que nós iremos fazer? No lugar da letra F, vai substituir por C mais 52. Então vai ficar C sobre 5 é igual a F, só que F é C mais 52. C mais 52, agora menos 32, menos 32. Então, repetindo, F é C mais 52. Então eu substituí esse F por C mais 52. Então fica o F, que é C mais 52, menos 32. Tudo isso sobre 9. Então agora vamos simplificar. C sobre 5 é igual a C. 52 menos 32 dá 20, mais 20. Que se não é diferente, subtrai e dá o sinal do maior, sobre 9. Agora vamos multiplicar 1 meio pelos extremos. 9 vezes C dá 9C. 5 vezes C mais 20. Então vai ficar 5 vezes C mais 20. Para tirar o parênteses, multiplica o primeiro, depois o segundo. Então vai ficar 9C. 5 vezes C é 5C. 5 vezes 20. Vamos multiplicar aqui. 20 vezes 5. 5 vezes 0 é 0. 2 vezes 5 é 10. Dá 100. 5 vezes 5 vezes C. Eu vou passar para o lado esquerdo. Então aqui está mais. Quando passar para o lado esquerdo, vai ficar menos. Então vai ficar 9C menos 5C é igual a 100. 9C menos 5C é 4C. É igual a 100. O 4 está multiplicando. Quando passar para o outro lado, passa dividindo. Então vai ficar 100 dividido por 4. Vamos dividir aqui. 100 por 4. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 é 8. Para 10, 2. Baixa o 0. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 é 20. Para 20, nada. Então, C é 25 graus Celsius. Então, encontramos o valor de C. C é 25 graus Celsius. Até a próxima.